Turma, terceiro e último exercício, o exercício da Fulvest, que é o vestibular que prepara para a USP. Um lateral, L, faz um lançamento para um atacante A, situado 32 metros à sua frente, em uma linha paralela à lateral do campo de futebol, como vocês estão vendo aí na figura. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral. E quando passa pela linha de meio de campo, está uma distância de 12 metros da linha que une o lateral ao atacante. Sabendo-se que a linha de meio de campo está a mesma distância dos dois jogadores, a distância mínima que o atacante terá que correr para encontrar a trajetória da bola será a dele. O cara é grosso mesmo, né? Porque o cara está em linha reta, perde a lateral do campo, era só ele chutar em linha reta. Ele mira a lateral e a bola vai lá para o meio do campo. É igual alguns aí que eu conheço aí da sala, né? Que são bons no futebol. Ele quer saber, então, isso daqui, ó. É mais ou menos isso daqui, ó. O cara era para chutar assim e ele chutou para cá. Então, nós chamamos aí lateral atacante ponto P. Então, eu fiz mais ou menos aí dois triângulos, certo? Lembrando que ali tem uma linha do centro, né? Que ele está pegando bem, dividindo ele em dois triângulos também. Então, lembrando que o grande círculo, né? Então, olha só. Os triângulos. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, que eu chamei, então, ó. Triângulo L, M, H, que é retângulo. E o triângulo L, porque é o mesmo para os dois. O L, se eu peguei, vamos lá, o L. Peguei o L também. Se eu peguei o M, que tem o reto, eu tenho que pegar o P, que tem o reto, ó. O ângulo reto. O que você faz num triângulo, você tem que fazer no outro. Começou por L? O L é como um ou dois? Os dois começam por L, ó. L e L. Do L eu fui para o M por causa do ângulo reto, então, no maior, eu também tenho que ir para o ângulo reto. Do L eu vou para o P. E aí, eu termino indo para o H e termino indo para o A, tá aqui, ó. Então, tá? A gente faz as relações. Primeiro e segundo, primeiro e segundo. Segundo e terceiro, segundo e terceiro. Primeiro e último, primeiro e último. Tá aqui. O que eu quero descobrir é o PA, né? Certo? Então, nós vamos ter que pegar a fração que tem o PA. Que tem o PA é essa. Então, eu vou colocar aqui, ó. X. Quem é o MH? 12. Eu tenho que escolher agora uma dessas duas, que eu tenho as duas informações. Então, por exemplo, se eu pegar essa aqui, ó. O LA. Eu conheço o LA? Ah, eu conheço. Só que tem um detalhe, ó. Eu fiz um Pitágoras aqui do lado, porque a única forma da gente descobrir, então, quem é a distância LH é fazendo um Pitágoras. Porque, na verdade, se eu tenho que aqui é 16 e que aqui é 12, eu consigo descobrir quem é o LH. Aí, eu fiz aqui, ó. LH ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Até aí, beleza. Eu vou fazer Pitágoras, o manda-bala. Só que dica. Se o 3, se o triângulo 3, de lado 3 e 4, vai dar 5 à hipotenusa, lembra que eu falei uma vez na sala de aula que os triângulos são proporcionais à maioria dos triângulos etângulos? Ó, o lado 12, ele é 4 vezes maior que o 3. O lado 16, ele é 4 vezes maior que o 4. Então, quer dizer que a minha resposta vai ser 4 vezes maior que o 5. Vai dar 20. Então, se você calcular, vai dar 20. Vai dar raiz quadrada de 400, ok? É só você fazer, ó. 144 mais 156. Dá 400. A raiz quadrada de 400 dá... Nossa, professor, então quer dizer que eu não preciso ficar calculando? Turma, estudar é um bom negócio. Se você estuda, quanto mais você estuda, mais acelerado você fica para resolver exercício. Você faz ele bem mais rápido e não tem, assim, de uma simplicidade também que espanta. Bem, no caso aqui, acabei de descobrir que o LH vale 20. Pronto. Então, dá uma olhada, ó. Eu sei que o LH, vamos pegar aquela fração lá, vale quanto? 20. O LA, eu conheço? O LA? Conheço. É tudo isso aqui, ó. do L até o A. 16 mais 16 vai ser 32. E aí, chegou a hora das simplificações, né? Por exemplo, esses dois aqui, se eu simplificar, por 4, 1 por 4. 12 por 4 vai dar 3. 20 por 4 vai dar 5. Vamos multiplicar em cruz agora. 5X igual. Isso aqui vai dar 96. 6. O 5 tá multiplicando. Vai passar dividindo. Então, eu vou dividir por 5. Bem, eu ensinei uma vez pra vocês que divisão por 5 é muito simples. É só você dobrar o número de cima e andar com a vírgula numa casa pra lá. Bem, vamos lá. Qual que seria o dobro de 90? 180. E o dobro de 6? 12. Então, 180 mais 12 dá 192. E aí, vem com uma casa, deu a resposta que é 19,2. Vamos ver se tem essa alternativa aí. Alternativa B de bosque. E acabou os nossos exercícios da aula. Então, previsão. Exercícios para tarefa. Exercício 1 da página 321. Vocês têm aí A, B e C. Tá? Pra vocês fazerem as análises dos triângulos. Pra vocês acharem as incógnitas. 322, exercício 4. Tá? Então, você tem aí dois triângulos também pra analisar, pra fazer a semelhança. Ok? No exercício 7 da página 323. Bem parecido com alguns que a gente fez hoje, inclusive. E pra finalizar, o exercício 9 da página 324. Não, finalizar não. Ainda tem o 11. Nós temos o 11 da página 325. Agora sim, finalizou. E aí nós vamos para a nossa próxima matéria, né? Que é Operações Cúmulos Racionais. Então, acabamos aqui semelhança de triângulo. Tudo bem, turma? Fique com Deus aí. E aí E aí E aí